Dance ao som da melhor, carretinha do vaqueiro, o terremoto paraense Música Suavemente libre, toda a vida, toda a noche, yo contigo a bailar Suavemente libre, toda a vida, toda a noche, yo contigo a bailar Abração todo especial, o Tales, o Pezão, valeu galera da Pitú A moçada que curte o nosso som e vai aumentando aí no volume máximo Tu eres mi vida, vente conmigo, dame la mano, yo quiero calor Toda la noche, yo soy contigo, me encanta la música, me encanta la música Suavemente libre, toda a vida, toda a noche, yo contigo a bailar Suavemente libre, toda a vida, toda a noche, yo contigo a bailar Hey, we'll do it like a train, with a lot of champagne Hey, we'll do it like a train, with a lot of champagne BUSH inaccuradamente! B.J. Duarte B.J. Duarte B.J. Duarte